Bom dia! Começando mais uma semana com uma preguiceira por aqui, miglis, porque ontem não descansei, varei a semana sem descansar. Hoje estou o quê? Só o pó da rabiola, miglis. Não penteei nem cabelo, é isso aí que vocês estão vendo mesmo. O dia que eu saí da cama, coloquei o elástico e vida real que vocês já são de casa, né, miglis? Não vou mentir para vocês que eu penteei essa juba porque eu não penteei não. Hoje vou lavar essa juba aqui, gravar vídeo disso daqui também, porque era para eu ter gravado vídeos para semana no sábado e não gravei. Essa semana estamos em falta de vídeo aqui no canal. Nesse final de semana, Beto me ajudou, ele chegou, ele está trabalhando de segunda a segunda também e ele me ajudou colocando um dia em uma parede enquanto eu fui dando acabamento na outra parede, já mostro para vocês e parece que fala assim, você só fez isso? Miglis, dá acabamento, eu sou chata, o negócio tem que ficar perfeito, eu demoro horrores para dar acabamento em alguma coisa porque para mim tem que ficar perfeito. Coloquei dois vidrinhos também, mais dois vidrinhos, está faltando dois vidros para mim colocar. Vou mostrar para vocês um pouquinho do jeito que eu estou colocando e é isso, vamos dar andamento para a semana. Não sei se Beto vai vir almoçar hoje ou não, preciso ligar ainda para ele, para mim ver como que será o meu dia e dependendo disso é como será o meu dia. Se eu vou lavar o cabelo agora na parte da manhã, se eu deixo para lavar à tarde, enfim. Bora lá começar esse dia, vamos começar pelo banheiro mostrando para vocês o que o Beto fez, o que eu fiz, enfim, vamos lá. Então o Beto colocou o gesso aqui para mim, ele chegou até nessa parte e dá uma olhada, menina, dá uma olhada a cor que ele deixou o gesso. Quando eu vi isso daqui, eu dei um berro com ele e falei se que ele podia lavar a mão, porque a mão dele não ia cair não, caso se caísse a água. Aí ele parou de sujar meu gesso, porque do jeito que ele chegou do serviço, ele foi botando o gesso aqui e sujando tudo. É a vida, homens, acho que se lavar a mão vai cair. Aqui já comecei a dar acabamento e dei acabamento uma, duas, três, quatro fileiras e daqui para cima eu ainda preciso lixar. Já rejuntei, só que eu preciso lixar, tá vendo? E final de semana foi isso. Coloquei também, deixa eu mostrar para vocês aqui dentro, coloquei também esse vidro ontem e esse vidro. Não coloquei mais para baixo, porque ia molhar tomando banho aqui e eu fiquei com medo de coisar massa. Então vou colocar vidro agora nessas duas partezinhas e dar uma limpezinha nesse banheiro aqui. Antes de eu começar a mexer, para ver se eu vou mexer no banheiro ou não, vou ligar para o Beto antes para ver se eu preciso descongelar feijão, enfim, né? Comprir, picar cartãozinho ali no horário do almoço, para ver o que eu vou fazer. Caso ele não vier, eu já vou colocar os dois vidros e agora são nove horas da manhã. Lá quando for umas dez horas, eu já começo mexendo o cabelo e gravar o vídeo. Caso ele vier, vai ficar tudo isso para tarde. É a mãe da Lolita. Lolita está ali, nem viu ainda que ela está ali, mas essa é a mãe da Lolita. Vendo que ela é toda, se eu chegar mais perto, eu estou no zoom da câmera, por isso que não está dando para vocês verem e ela está contra a luz. Mas ela é, eu acho que ela é de rua, porque ela está sempre por aqui, só que ela é muito arisca, ela não deixa nem a gente chegar perto. Eu coloco o ração ali no quintal para ela, porque eu morro de dó, mas é essa daí, ó. E planos, então, liguei para o Beto. O Beto vai vir almoçar? Uhul! Vou ter que então parar para fazer almoço. Eu decidi, então, gravar o vídeo de cabelo mesmo assim de manhã, porque eu vou fazer tudo com aquela máscara da Cicatrifius da Novex. Fazer uma resenha meio primeiras impressões, uma resenha real, eu usando mesmo a linha. Vou começar usando a máscara fazendo um pré-shampoo, usando o shampoo, o condicionador e a máscara de três minutos. Um vídeo um pouco diferente, mas é a minha realidade, o que vai se adaptar à minha rotina. Preciso lavar o cabelo, preciso testar a máscara, só que hoje eu não consigo... Vocês estão me pedindo resenha? E hoje eu não consigo sentar e gravar essa resenha que vocês estão me pedindo bastante. Então, vou unir útil ao agradável, lavar cabeleira imunda, que nem penteei, como eu falei para vocês. Já gravo primeiras impressões, já faço um tratamento no meu cabelo e é isso. E vamos que vamos. Já apliquei aqui a máscara para fazer o pré-shampoo. E agora vou lavar a louça. Eu queria passar um aspirador na casa, mas não vai dar. Primeiro eu vou arrumar minha cama, que eu ainda não arrumei. E vou lavar a louça, amigles. E depois, vamos que vamos para a correria. Fazer o almoço e depois para o banheiro finalizar esse cabelo. E ver mais o que a gente consegue fazer hoje. É isso. É tudo de picadinho. Eu falo para a Beto que eu pareço aqueles robô aspirador, sabe? Que fica assim, ó, pela casa. Sou eu, tentando fazer um pouco de cada coisa. E no fim a gente cansa de tanto andar, mas o dia rende. E é isso, é o que tem para hoje. E graças a Deus que eu tenho a minha casa, tenho as minhas coisinhas e consigo fazer as minhas coisas. A gente não pode desanimar, né? Tem que ver sempre o lado bom das coisas. E o cheirinho dessa máscara, nossa, é muito gostoso. Espero eu que fique no cabelo. Então, bora lá continuar esse dia. Você falou em arrumar a cama? Quem aparece? A coisinha aqui. A coisinha aqui é possessiva com a cama. Mas falou, ela percebeu que eu vou arrumar a cama e ela sobe. E assim, ó, nós vamos catando pela casa as coisas de Dona Lolita. Eu estava dormindo ontem. Dona Lolita me vem à noite. Dona Lolita me vem com esse treco aqui na boca. Menina, eu saí numa disparada dessa cama, gritando, porque pra mim isso daqui era tudo menos a bolinha de lã dela. Menina, ela me deu um susto pensando que era um bicho isso daqui. E é isso, ó. Traz lá de fora, pra dentro do quarto, deixa tudo no meio do caminho. Daí, olha com essa cara de sonsa, porque ela tá bem ali. Perguntando assim, acho que é assim mesmo. O que ela tá fazendo com os meus brinquedos na mão? Mas pensa que pega pra brincar? Pega nada, menina. Só traz lá de fora, traz tudo aqui pro quarto e não brinca com nada. Menina, o cabelo já secou e olha o escândalo que ficou esse cabelo. Fazia tempo que eu não testava algo da Novex que realmente me deixasse de queixo caído. A última máscara que eu testei da Novex, que eu falei assim, meu Deus, que é isso? Foi a Dr. Rissino. Amei, amei, amei. E agora o que eu vou fazer? Vou jogar uma aguinha no banheiro, porque eu já fiz almoço, o almoço já rolou por aqui. Vou jogar uma aguinha no banheiro e recolher roupa. Porque a minha vida é lavar louça e recolher roupa e lavar roupa. É isso. E agora o que eu vou fazer? Tá até calor, já prendi cabelo, já troquei de roupa. Enfim, lá dentro está limpo. Agora falta só aqui fora. Mas aqui fora eu vou só varrer, tirar só aqui mesmo, onde que a gente fica mesmo. Varrer, passar um paninho, tirar um pozinho só. Só isso. É só pra vocês verem a situação. Isso aqui é gesso. Ó, gesso. Enfim, por onde eu olho aqui, tem gesso. Por isso que eu preciso ficar sempre dando manutenção, tá vendo? Ó, gesso. Gesso aqui é o que não falta. Aquela paz, saber que está tudo limpo, para sujar daqui a pouco. Porque daqui a pouco o Beto chega e ele falou que ele vai quebrar a parede pra colocar aquela tomada que está faltando. Então, resumindo, né? Tudo que limpou lá dentro e aqui fora, daqui a pouquinho vai sujar em coisa de 5 minutos. E além de eu ter acabado, o que acabou também é o dia, porque já são 20 para 5. E daqui a pouco já vou para o banho e fazer janta. Já é noite por aqui. Fiz um chazinho pra mim. E vou o quê? Já vou pra cama, que eu vou passar os cremaiados tudo no rosto. E ficar lá dentro de televisão, porque esfriou bastante. Agora, noite. E previsão pra essa semana aqui até sexta-feira, que chegue de 7 a 10 graus. Então, é isso. Vou tomar meu chazinho, depois vou pra cama. Então, até amanhã. Bom dia, amores. Outro dia por aqui. Raiou com preguiça. Com preguiça porque não tem sol. Está nublado. Estamos com 15 graus. Sensação térmica de 13. Segundo a previsão do tempo pela internet. E é isso. Estamos o quê? Congelante por aqui. Quando começa a bater o frio assim, as coisas que eu tenho que fazer, que é mexer com água. Por exemplo, fazer as placas de gesso, que eu tenho que adicionar água. Eu teria que lixar o banheiro. Depois eu tenho que jogar uma água no banheiro. Enfim, vou perdendo a coragem, me diz. Porque não é fácil, não. Eu estou, a única coisa que eu estou com coragem no momento de fazer, é colocar uma meia no pé e uma pantu. Porque no momento estou sem meia, estou só de chinelo. Agora já são 10 e 10 da manhã. Demorei pra aparecer. Porque eu estava editando o vídeo da rotina de ontem da Novex. Cabelo segue aqui firme e forte. Fiz o coque pra dormir. Só que dessa vez marcou aqui, tá vendo? De um lado. E do outro lado, ainda está. Segue aqui com o brilho impecável. Enfim, gente, babadeira essa linha. E como já são 10 e pouco, eu vou começar a mexer com a louça. Começar a mexer com a comida. Colocar uma roupa pra lavar, porque a gente não sabe se vai chover ou não. Apesar que a previsão do tempo aqui não estava pra chuva. Eu estava esperando o frio mais pro final de semana. Porque falou que era de quarta-feira em diante. Que iria cair a temperatura. Mas que nada, ela chegou antes. E a previsão pra sexta-feira está de 7 graus. Até sexta-feira. Então, quer dizer, vai ser ladeira abaixo até sexta-feira, menina. Os pinguins vão fazer moradia por aqui. E é isso. Quem sabe nós conseguimos brincar na neve por aqui. Mas é isso. Vou começar a rotina de casa hoje com preguiça. Mas vai com preguiça mesmo. Porque se a gente for esperando a coragem, ela não vem nunca. Porque eu não sei se vocês aí. Mas eu aqui, rotina não é comigo. Porque pensa numa pessoa que não gosta de rotina. Mas fazer o que, né? É a rotina que nós temos. Então, temos que fazer a rotina. Bora lá fazer o que? Com amor, carinho e sorrisão no rosto ainda. Somos falsas? Não, Miglis. É assim mesmo que a gente consegue enganar o cérebro. Falando que está tudo bem. Então, vou dar uma prendida nesse cabelo aqui. Tirar pelo menos a franja do olho. Porque não aguento. Baixo a cabeça e ela ficar caindo desse jeito. E vamos começar o dia por aqui, então. Vamos ver o que vai desenrolar esse dia. Se desenrola alguma coisa. Ou se a única opção que vai desenrolar hoje é uma coberta. E aí E assim ficou pronto. Vou colocar agora esses dois vidrinhos aqui que está faltando e vou tentar mostrar para vocês, porque como são os últimos dois vidros, fica bem difícil, porque está bem próximo ao chão aqui. Mas vou tentar mostrar alguma coisa para vocês de como que eu estou colocando. Seretinha da mamãe, seretinha da mamãe, cadê a minha seretinha? Música 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 Coloquei esse daqui, agora eu tenho que recortar a massa do outro lado. Espero que tenha dado para vocês verem, porque dona cabrita, eu sei que ela colocou o popozão na frente da câmera, mas acho que deu para vocês terem ideia de como que eu estou colocando. Não fica 100% perfeito, está vendo? Mas dá para o gasto. Vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento essa mãozinha gostosinha aqui desse lado de lá. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento a seretice da mãe dela. Vê se eu aguento. É muita fofurice para pouca pessoinha. Né, Lilita? Gostosinha? Começou uma garoinha bem fininha, que já está começando até a molhar chão já. Está vendo? Então, menina, tirei o gesso que estava aqui e agora são 1h35 da tarde. Só que agora eu teria o quê? Duas opções. Ou lixar, porque eu estou toda limpinha e não estou com vontade de sujar o cabelo lixando o gesso. Ou pintar lá, aquela parte que eu acabei de colocar vidro. Só que eu queria, além de requadrar com a fita crepe para eu não sujar o vidro, à tarde o Beto vai quebrar a parede lá. Eu estou com medo da poeira, tanto do gesso como da parede que ele for quebrar, grudar na tinta e eu ter que lixar tudo. Então, você quer saber? Não vou fazer nada não. Vou assistir televisão debaixo da coberta, aproveitar essa chuvinha, esse friozinho, que não é sempre que chove por aqui. Faz frio, mas chuva mesmo é difícil fazer. Então, é isso que eu vou fazer agora. E vim aqui no atacadão. Agora são 6h da tarde, que aqui em Mogi, eu acho que eu não falei para vocês, opa, que está com o lockdown noturno. 7h da noite, fecha tudo até os serviços essenciais. Vou mostrar para vocês. O look divino atacadão. Foca no pé, Migos. Chinelo e meia. E bem aqui, no mercado grande desse. Estou nem aí não. Estou nem aí não. Vamos que vamos. Quem acha feio, só não olhar para o pé. E pronto. Vexame concluído com sucesso. Partiu o caso de fazer chocolate quente. Menina, se ontem estava ruim, que ontem eu não queria mexer nas coisas. Hoje está o quê? Péssimo. Estou aqui fora, estamos com 5 graus, 7h20 da manhã. Já, já eu vou para o banheiro, porque hoje não tem escolha não. Vou mexer no banheiro sim. Porque esse frio que vai varar a semana, vai pegar um pedaço da semana que vem. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa, né? E é isso. A Elza está cantando Let It Go por aí. Os pinguins da Gascar devem ter sequestrado ela. Ela ficou nervosa. Como se eu cantar Let It Go e pá, 5 graus. menina do céu. Está tenso? Olha, isso que eu vou falando para vocês. Vai lixando, aí tem hora que os cantos quebram, tem hora que a massa não aguenta e sai, está vendo? Aí tem que voltar dando massa de novo. Esse daqui não é massa corrida, isso aqui é tudo gesso. Que ficou desse jeito aqui e é isso que eu estou lixando, está vendo? E a sujeira do chão fica nesse nível aí. Por isso que ontem, amor, olha o rosto já. Por isso que ontem eu não quis lixar, porque sim, faz sujeira e principalmente inalando, né? Mas, se eu for ficar esperando, o Beto ainda não cortou aqui a parte de, essa parte aqui, ó. Que iria aqui, opa, que venha uma tomada para cá, porque eu tinha limpado a casa naquele dia e falei assim para ele. Ai, deixa a casa pelo menos 24 horas limpa. Ele não cortou? Ontem também não, porque estava frio. Enfim, de hoje ele não passa, menina. Hoje vai ser ultimato para ele. Ou ele corta ou ele não janta. Porque é só pegando o Beto pela barriga para ele fazer as coisas. E é isso, agora na parte da manhã eu vou ficar lixando aqui, até a hora que o braço aguentar, porque o braço não aguenta muito, tem que fazer de picadinho. Aí eu faço um pouco aqui, faço um pouco de placa, vou intercalando para o braço poder aguentar. E vamos levando o dia desse jeito. E são 4h10, já tomei banho, já estou com pijama, só para vocês terem noção, porque fiz estrogonofe no almoço e é isso que vai ter para a janta, minha menina. Quem quiser que coma, quem não quiser que não coma. E estou fazendo o quê? Já fiz algumas plaquinhas de gesso e vou continuar. Essa daqui, nos intervalos de lixando lá e consegui fazer essas daqui. Já tem, antes de ir para o banho, coloquei essa daqui, ainda não está quente, falta um pouquinho mais, daqui a pouquinho eu desenformo. E vou ficar fazendo, por enquanto, só isso daqui, amanhã eu continuo lá no banheiro. Bom dia, menina! Quer preguiça, menina? Por conta do frio? É isso que eu estou hoje. Peguei a roupa mais detonada que eu tinha na face da terra, para mim pegar nesse banheiro para cá, pá, porque esse banheiro vai sobrar quase quinteiro para mim mesma. E é isso. Por que eu estou falando isso? Porque Beto está se recusando a me ajudar? Não, menino, porque eu sou trouxa mesmo. Eu tenho a estranha mania de ter... Me colocar no lugar dos outros, sabe? E ter dó, sim, ter compaixão das pessoas. E acabo pegando as coisas, as responsabilidades dessas pessoas passando para mim, é a hora que me sobrecarrega. Por que eu estou falando isso? É, Beto chegou ontem, eu já tinha tomado banho cedo, né, como eu falei para vocês. Eu já tinha tomado um chocolatinho quente, estava quentinho debaixo da cobertura que ele chegou. E ele chegou já, sabe? É, cadê as placas? Vamos, 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 vamos. E sem tomar banho, sem jantar, daí eu falei para ele, estava um frio danado. Falei para ele, você está afim de fazer? Se você não tiver afim de fazer, pode tomar seu banho quentinho. Enquanto você toma banho, eu esquento seu prato de comida. E outro dia a gente faz, porque não é caso de vida ou morte. Minha vida não depende de um gesto na parede ou não. E ele foi mais do que rápido, porque pensa numa pessoa que sente frio, é Alberto. Então é isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa trouxa, que me dobram, fazem de tudo, e ao mesmo tempo eu sou brava. Vai entender, eu sou esses dois extremos. Eu não gosto que pise na bola comigo, sabe? Eu não gosto de mentira, eu não gosto de cinismo, eu não gosto que me engane. Não aceito isso, é a hora que eu sou bem brava. E ao mesmo tempo sou essa pessoa molona, sabe? Que fico aí com dó de todo mundo. Basta dar uma reclamadinha desse tamanho para mim, eu falo, deixa que eu faço. Aí eu tenho que pegar as minhas obrigações, com as obrigações das outras pessoas e que... Então hoje eu tenho que dar... Eu já tinha passado aquele produto lá, pra dar o selamento na laje, e eu tenho que dar massa agora. Então eu vou dar massa nos pontos que deu mofo, pra não manchar a pintura. Quero ver se eu já consigo pintar a laje hoje mesmo. E se sobrar tempo, eu ainda vou dar uma de mão nesse box aqui, que vai ser preto. Dessa vez não quero mais branco. Estou numa estratégia de tudo que era branco meu, estou passando pra preto. As coisas que eu sei que me dá muito trabalho pra limpar, sabe? Que nem aqui, pra me desencardir, eu tenho que ficar usando coisas à base de cloro ou água sanitária. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, pra desencardir, sabe? Então eu estou resolvendo o quê? Praticidades na minha vida. Tu quer de branco, passa pra preto, as coisas que me dão trabalho. E é isso, vou mostrar pra vocês agora aonde que eu pretendo mexer. E vamos dar andamento, que já são nove e meia da manhã. Tá vendo? Tem esse mofo, tem aqui, aqui eu já passei a massa, tá vendo? Que dá pra perceber a diferença de cor, que também estava. E tem um ponto também, opa, aqui dentro do box, ali naquele cantinho. Então é isso que eu vou fazer. Vou pintar o gesso, pintar a laje, tirar esse plafom aqui, porque eu vou trocar ele. E ver se eu ainda consigo pintar, pelo menos uma de mão, nesse box aqui. E também pintar a laje. Como é pequeno, talvez eu consiga dar conta hoje, talvez não. Mas o importante é o quê? Fazer, né? Então bora lá. Tchau. 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 O gesso aqui, a maneira mais fácil que eu achei, foi passando com o pincel. Do jeito que vocês viram eu fazendo ali. Aí eu espero, mais ou menos, uns 20 minutos. Até eu colocar a mão e ver que está um pouco, bem sequinho, na verdade. Aí eu venho aqui com água. Deixa eu pegar pra vocês, vendo? Tá vendo? Aqui é somente água mesmo. Mole aquele mesmo pincel e vem dando uma alisada. Aí, esse foi o jeito mais fácil e com o acabamento mais perfeito que eu achei. Mesmo assim, depois eu vou vir com uma lixa, tirando as perezas, a marca do pincel, tudo certinho. E tem que dar, que nem aqui vocês viram que eu passei uma vez. Já chupou um pouquinho, fui lá, passei de novo. Aí, depois que estiver completamente seco, eu volto vendo onde que eu preciso passar de novo. Que geralmente preciso, porque a massa escorrida, ela retrai, né? Então, passei na laje, vou esperar secar. Passei, fiz a mesma coisa na laje. Passei a massa grossa, depois eu vim com o pincel com água alisando. Vou esperar agora secar um pouquinho aqui. Enquanto seco um pouquinho aqui, vou limpar esse box com etanol. Pra tirar toda e qualquer gordura, pra depois a tinta não abrir aqueles buraquinhos, sabe? Que quando você passa a tinta e abre aqueles buraquinhos, é porque tem óleo, gordura na peça que você for pintar. Então, é isso que eu vou fazer, que eu já lixei tudo. Agora, eu vou vir limpando com etanol. Pode ser contínuo e com água arrasta também dá certo. Só que o etanol é a maneira que não arde a minha mão, não arde o meu nariz e limpa também perfeitamente. Era assim que eu fazia na serraleria. Então, agora é isso e já vou começar dando a primeira demão aqui no box. Pra esperar essa massa secar um pouquinho, pra depois eu vim com a primeira demão de tinta aqui na laje. E agora eu tô catando essas laterais. Aqui eu já tirei a fita crepe, já limpei onde tinha sujado o vidro. Tá vendo, olha? Que é esse pedacinho aqui. Aí eu preciso dar uma retocadinha ali. Tá vendo que aqui ainda tá branco? Então, é isso que eu estou fazendo. Só que agora eu vou parar pra almoçar. E olha a surpresa. Aqui, né? Tava lá no banheiro me intoxicando com cheiro de tinta. Porque eu tô com uma dor de cabeça latejante. E olha o que o Beto trouxe pra mim. Outra torneira. Acho que essa daqui é a número de 597. De água quente e vou parar de sofrer. E já tirei até a blusa. De frio, que já deu uma esquentadinha aqui. Eu movimentando pra lá e pra cá. Tá mais ou menos um... Deve tá uns 20 graus agora. Mais ou menos isso. Beto já voltou pra trabalhar. Já ajudou eu tirar a outra parte do box. Fez a surpresa da torneira. Porque eu não esperava mesmo. Nem tava contando com torneira de água quente. Eu tava esquentando a água na chaleira elétrica. E jogando nas louças que tinha mais gordura. E jogando dentro da lava-louça. Era isso que eu estava dando um jeito. Porque as gorduras impregnam, sabe? E já tô pintando então a parte de dentro do box. A outra parte móvel tá aqui fora. E acho que lá de hoje não vai dar pra pintar não. Mas vou mostrar pra vocês como que está ficando lá o box. Gostei bastante com o preto. Fez assim no banheiro, sabe? Ficou o ponto de destaque do banheiro. Gostei bastante. Aqui pro lado de dentro. Já dei uma de mão nessa daqui. E já estou começando nesses quadriculados aqui. E o cheiro aqui dentro de tinta está muito forte. Eu fico saindo toda hora, sabe? Por causa do cheiro de tinta. Que acaba me sufocando. Hoje é dia que eu tomo anti-alérgico. Capoto amanhã. Não faço quase nada porque eu fico mole, sabe? Tem que tomar pelo menos três dias seguidos de anti-alérgico. E é o que vai ter pra hoje. Aí acabando aqui. Vou pintar outra que está lá fora. Que tirou a parte móvel aqui. Está vendo? Não tem mais a outra parte aqui. Estava até pensando em deixar só essas aqui. Que é o jeito que está usando agora. Conversar com o Beto. Porque essa parte aqui. Guilherme e Beto nunca abrem e fecham. Só no frio mesmo que o Beto fecha. E lá dentro vira tipo uma salminha, sabe? Mas não sei não se não acabo deixando só essa partezinha aqui. Que eu gostei. Deixa eu mostrar em outro ângulo pra vocês. Está vendo? Tem a outra parte que fecha. E ela fica um tantinho assim aqui. E eu não sei. Acabei gostando de deixar só uma parte assim. Acho que fica mais moderno. Pesa menos o ambiente. Vamos ver. A hora que o Beto chegar aqui que ele vai falar. Se coloca outra parte. Se deixa assim. Porque está usando bastante. Deixar só uma partezinha de vida. Apesar que eu não ligo para esses trecos de moda não. Eu coloco o que eu gosto mesmo. De repente se está na moda ou não. Mas vamos ver. De qualquer jeito vou pintar que ela está lá fora. Estou fazendo mais uma plaquinha de gesso. Que agora eu vou parar com a pintura. Porque eu estou com muita dor de cabeça. Tomei até antialérgico já. Essa aqui na verdade já está na hora de desenformar. E agora eu vou ficar fazendo plaquinha de gesso. São três e meia da tarde. E também já comecei a fazer as tranças ontem. E vou ficar agora entre o gesso e as tranças. Né, Lita? E esperar o Beto chegar. Para ver o que a gente vai fazer hoje à tarde. Bom dia, amores. Seguimos com o frio danado. Agora são dez para as nove da manhã. Está com dez graus. E vamos começar esse dia. Porque já enrolei demais. Acordei, era cinco e meia da manhã. Saí da cama só agora. Porque eu olhei a hora ainda. Porque minha vontade já era continuar na cama. Beto, novidades. Beto instalou a torneira. Mas como ontem ele chegou tarde. A única coisa que deu para fazer foi isso. Teve que mexer na fiação e tudo mais. Outra coisa que eu vou fazer. É sim voltar a outra parte do box do banheiro. Eu gostei muito porque deu amplitude assim para o banheiro. Sabe? Não ficou tão fechado. Outra coisa que eu queria tirar também. É porque Beto e Guilherme não fecham aquela porta. Não é só na hora de tomar banho. Não fecham no dia a dia. Então eu entro no banheiro. É aquele arsenal, sabe? Eu arrumo o tapete porque eles deixam o tapete tudo assim. A tampa do vaso erguida. E a porta do box aberta. Toda vez que eu entro no banheiro eu entro arrumando tudo isso. Então eu falei assim, ah, menos uma coisa para me brigar, né? Mas fui tomar banho ontem. Menina, e faz uma diferença ter aquela porta ou não ter aquela porta no box que vocês não têm ideia. Passei um perrenguinho ontem para tomar banho. Então resumindo, vou voltar aquela porta porque eu sei que demora para mim fazer as reformas aqui em casa. Esse banheiro aqui tem 13 anos que eu fiz ele a primeira vez. Então assim, depois de 13 anos estou reformando. Então sei que terá muitos frios por aí. Melhor eu voltar a porta para mim não passar perrenguinhos na hora de tomar banho. Então planos para hoje é isso que eu vou fazer. Pintar a porta e fazer uma fabricação de gesso surreal. Porque esse final de semana, se o Beto não, ele vai trabalhar. Mas se ele não for colocando o gesso aos pouquinhos, eu mesmo vou colocar. Porque eu quero aquele banheiro em ordem. Essa semana de qualquer jeito porque já deu, já deu, sabe? Já deu, já deu, não estou aguentando mais. Então é isso que eu vou fazer. Vou mostrar a torneira para vocês. Ainda não lavei a louça, mas sim temos água quente. E vamos que vamos, né? Aqui, essa daqui é a elegância da FAMI. Ela tem esse, ela é giratória aqui em cima. Tem o bico móvel também. Só que assim, pelas minhas experiências que eu já falei para vocês. Que essa daqui é a número 599 das torneiras que eu tenho. Sei que essa daqui vai dar problema aqui nesse registro aqui de abre e fecha dela. Porque ou você força, quer ver, ó? Vou abrir para vocês e vou só fechar delicadamente. Só porque eu falei, ela parou de pingar. Fechando delicadamente, ela continuava pingando, sabe? Tá vendo, ó? Aí você tem que dar uma forçadinha nela, um toquinho para trás. E a hora que você sente que está forçando... Tá vendo, ó? Ela continua pingando ainda. Você sente que está forçando aqui. Então, você tem que dar um toquinho até ela ficar bem dura. Uma hora, por ser plástico. Uma hora, isso daqui vai desgastar. E eu sei que... Ela já começou com um joguinho aqui, ó. Sei que isso daqui vai me dar dor de cabeça. Mais para frente, esse abre e fecha dela. Então, agora, vou passar etanol nessa porta do box. Vou pintar. E vou ficar aqui, ó. Nessa coisa de gesso. E a porta hoje. E é isso. Vou aproveitar que está solzinho. Bem que é onde que faz o gesso. Assim, a gente já se esquenta. Pinta ali. A outra coisa que eu vou pintar também vai ser o suporte de toalha. Que eu já deixei prontinho aqui, ó. Ele era branco. Vou pintar de preto também. Esse daqui, eu mesma fiz lá na serraleria. Tá vendo? Ele é articulado, ó. Para três toalhas. E vou, então, fazer isso daqui. Pintar esse. Pintar esse daqui. E fazer o gesso aqui. Então, os planos para hoje serão esses. Vou já encerrar o vlog por aqui. Eu não vi ainda. Não passei os arquivos para o computador. Mas eu acredito que o arquivo já deve estar muito extenso. Para eu poder editar esse vídeo para vocês. Como eu falei, vai ser mais ou menos a mesma coisa que eu fiz ontem. Não tem mais muito o que mostrar para vocês. Espero que eu tenha acrescentado algo na vida de vocês. Tá com vontade de fazer alguma coisa, Miglis? Não passa vontade, não. Vai que vai aí na fé. Porque se eu consigo fazer, você também consegue. E vamos que vamos. Devagarzinho. Como vocês viram, eu faço coisas simples. De pouquinho em pouquinho. Mas que vai mudando a casa. Enfim, mudando a maneira da gente cuidar da casa também. Porque você sabe que tá novinho. Então, você começa a ter um zelo a mais pela casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.